O que foi isso? Foi isso, tipo de um rosnado, né? Nossa! Não, não foi em cima não Foi lá atrás Vou dar uma olhada Sem ação não tem transformação Tudo bem com vocês? Espero que sim Mais um vídeo, mais um dia Mais uma oportunidade Retornando a este lugar Para poder tentar auxiliar E ajudar irmãos espíritos Que estejam aqui precisando de auxílio Estou com o Rafael Silva E aí pessoal, beleza? Rafael Cândido E aí galera? Recados para hoje Vou deixar o recadinho aí pessoal Aproveite essa promoção Você comprando aí Qualquer um dos livros Ou a mandala Você comprando um sem ação Não tem transformação Ou o livro Reza as Fortes Ou a mandala Você leva inteiramente grátis Previsões 2024, tá bom? Então aproveite gente Entra aí Faz esse Pix aí 43991420941 E aproveita essa super promoção Aproveita mesmo Porque enquanto durar o estoque Hein Anderson? É isso aí gente Tá acabando E por falar em promoção Olha só hein? Com apenas um realzinho Você nos ajuda aqui E olha só Vai levar para casa o sortudo aí Uma TV de 75 polegadas Hein? Já pensou? Você assistindo o Geist aí Com uma telona de 75? Então não perca tempo Vai lá Compra aí seu cupom Cada cuponzinho é? Um real E você tem uma chance de ganhar É isso aí gente Então vai lá Compra 10 Compra 20 O quanto você quiser Porque no dia 23 agora Desse mês A gente vai Nós vamos estar realizando aí O sorteio E vamos conhecer aí Mais um sortudo Que participou Da promoção do Geist Agora a gente vai É Tentar auxiliar e ajudar Eu falo para vocês Que aqui essa capela Ela é uma capela É repleta né De espírito Sempre tem irmãos Sempre tem obsessores Mas a gente vem E tenta fazer O nosso melhor sempre Então vamos tentar Auxiliar e ajudar Assim que a gente começou É Um pouquinho antes Na verdade De a gente começar Tivemos uma voz né Isso Estava arrumando os equipamentos Exatamente Nós ouvimos uma voz Muito estranha mesmo Como eu digo sempre Fora do Spirit Box Porque ele não estava ligado Enquanto os irmãos Enquanto os espíritos Precisando de ajuda Nós estamos aqui Agora Dezoito irmãos Dezoito espíritos Qual o seu nome? De slime? De slime? É isso? Nossa Nossa Meu Você pode confirmar Para mim? Sim Eu confirmo Sim Com quantos anos Você desencarnou? 23 anos Eu tinha É isso? Isso Que foi isso Que foi isso? Foi isso Tipo Um rosnado né Nossa Não foi em cima não Foi lá atrás Eu vou dar uma olhada Porque Não foi fora não Foi aqui dentro Eu acho que é para pegar É Parece um rosnado Um arrastado Alguma coisa Alguma coisa Algum dos filhos Já se aproximou De mim Ó O Anderson Já Está por aqui Ó Quer olhar Eu vou dar uma olhada Porque o barulho Foi muito alto Vamos ver aqui Nossa Não tem nada né Não Não tem não É Mas eu escutei barulho Lá fora também A hora que eu fui ali A hora que eu fui na sacristia Eu escutei Alguma coisa Você se recorda Consegue me dizer Qual foi o motivo Ó Qual foi o motivo Que te levou ao desencarno? Descarno Foi a minha irmã Ela me matou É isso? Isso A sua irmã Era mais velha Que você Mais nova É Isso Minha irmã Minha irmã Minha irmã Era Você consegue me dizer Se ela era mais velha Ou mais nova? Minha irmã 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 E como que a sua irmã Se chamava? Antônia Antônia Malvina E tem um sobrenome aí Que eu não consegui entender Você pode Pode repetir pra mim? Antônio Nalvina Soares É isso? O nome da minha irmã E por que motivo que sua irmã Tirou sua vida? Nossa, é menino E alto Gemido Com muitos barulhos Estranhos Aqui sempre foi assim Por que motivo Sua irmã tirou sua vida? Parece que foi por causa de namorado É isso? Eu entendi também, namorado Foi isso? Foi E o namorado era de quem? Era seu ou era dela? Dela Da minha irmã E ela ficou com ciúmes? Foi isso? Foi sim Ela pegou Você ficou com o namorado da sua irmã? Fiquei Gente, quando eu falo ficou Que aqui nós usamos Essa palavra Você ficou com o fulano Você teve Ela teve alguma coisa Com o namorado da irmã Então você traiu sua irmã? Traiu o namorado Você consegue me dizer Você consegue me dizer Como que foi Que a sua irmã fez Para tirar a sua vida? Tesoura Tesoura Nossa Ela Te furou Com a tesoura? Foi sim Foi sim Quantas tesouradas Você levou Da sua irmã? A ver Umas noventa Umas noventa? Nossa É isso que eu entendi? Umas noventa A ver A ver Meu Deus do céu Umas noventa tesourada E essa tesourada Foi em que parte do seu corpo? Foi no corpo todo? Você consegue me dizer? Sim Minha barriga Minha barriga Eu vou te fazer uma pergunta Que eu recebo informações aqui Dos espíritos Você estava grávida? Sim Eu estava sim Sim Sua irmã ficou sabendo Que você estava grávida Ou ninguém ficou sabendo? Sim Pai Minha irmã Parentes E essa gravidez Era do namorado da sua irmã? Ou não? Sim Era Sim Você que demorou para morrer Sofreu muito ali Ou você morreu na hora? Demorei Demorei Doeu Sofreu Sofreu Muito Você hoje Você hoje Consegue perdoar Sua irmã? Perdoar Assassina Você acha que a sua irmã Te perdoa Pelo que você também fez? Aí eu já não sei falar Você se arrepende Do que fez? Da sua irmã? Eu me arrependo muito Você já pediu perdão Para Deus Parece que ela falou Que ainda não É isso que eu entendi Você ainda não pediu Perdão para Deus? Então aproveita hoje Que a gente está aqui Fazendo esse apelo A Deus Ao Mestre Jesus Ao Espiritual Que acolha Todos vocês Para que você Saia do sofrimento Reconheça O seu erro Peça perdão Se perdoe Para que você possa Se direcionar Ao tratamento espiritual Você já ouviu Falar no tratamento espiritual? Já? Você pode me dizer Se você já viu Algum Espírito de Luz Aqui agora Acompanhando a gente Algum irmão? Eu vou sim Dois deles Olha aí A gente agradece A espiritualidade Pela presença Dos bons Espíritos Você aceita As orações Eu aceito Eu preciso Faz tempo Que você está Nesse sofrimento E você veio até aqui Essa igreja hoje Ou você já estava Presa aqui? Eu vim Eu vim Isso então é interessante E muito importante A primeira coisa Que a gente faz É pedir licença Para o local É pedir licença Para os guardiões É pedir licença Para estar aqui A segunda coisa Mais importante É a oração A gente faz uma oração Abrindo portais Para que a gente possa Através do nosso trabalho Das nossas palavras Há poder Nas nossas palavras Através da oração Abrir esses portais Para que os irmãos Possam ver Para que a gente Tenha comunicação Então não é só Chegar aqui Ligar o Spirit Box E começar A tentar conversar Primeiro a gente Tem que atrair Nós atraímos o Espírito Com a nossa energia Primeiro você vibra Em amor Você vibra Em energia Para atrair Esses Espíritos Por quê? São Espíritos Que estão No sofrimento Você escutou Rafael? Nossa Até olhei São Espíritos Que estão Com a frequência Lá embaixo E são irmãos Que precisam Do nosso abraço E hoje Para esses irmãos Nós não podemos tocar Mas as nossas orações As nossas vibrações As nossas palavras Tocam muito mais Que um abraço Então agora a gente Vai pedir Ao espiritual Que faça O grande milagre Que é Tirá-los Do sofrimento E encaminhá-los Para o tratamento Pai Nosso Senhor A nossa vida Aqui na terra É incerta Tanto estamos presentes Como de um momento Para o outro Desaparecemos E desencarnamos Esse caminho Da terra Até o céu Não é fácil Existem muitos desafios Muitas confusões E muita coisa Que fica para trás É por isso Que te rezo Não por mim Nem pelos meus interesses Mas sim Por todos os desencarnados Que estão deixando A terra Nesse preciso momento E pelos desencarnados Que já deixaram A terra Há muito tempo Mas que ainda Não encontraram O caminho Da luz Eu te peço Que me ajudes A ajudar os outros Eu te peço Que me ajudes A atrair a paz Para os desencarnados Atrair amor E acima de tudo A luz divina Dos céus Guia os desencarnados Para as portas Do céu E não permites Que sejam Influenciados Pela força Do mal Fornece A tua milagrosa Ajuda A todos Aqueles Que querem Ela E mostra A beleza Do céu A quem merece Ver Pai Nosso Senhor Ajuda Os desencarnados Os que estão Desencarnando Nesse preciso momento E os que já Desencarnaram Mas estão perdidos Entre esse mundo E o outro Conto com a tua ajuda Com os teus poderes E com os teus milagres Amém Seja um dos primeiros A aproveitar Essa promoção Especial Você quer assistir O Geist Em uma super tv De 75 polegadas Então não fique Fora dessa A cada um real Uma chance De ganhar Envie o valor Que desejar Para o PIX 991776743 Ou faça o depósito Na conta da caixa Depois Envie no Whats Desse mesmo número O nome Endereço E comprovante Bendita é o desejo Do meu coração Respeitando O processo De cada irmão De cada espírito Eu pergunto Quantos irmãos Quantos espíritos Hoje vão deixar Esse local 24 é isso Sim 24 irmãos Glória a Deus Graças a Deus Por isso E a nossa irmãzinha A Gislaine Ela conseguiu passar Ela conseguiu se perdoar Ela conseguiu se encaminhar Para o tratamento espiritual Gislaine Foi Passou Sim Graças a Deus Glória a Deus Por isso Se vocês perceberem O obsessor fala Que não Que ela está aqui Tanto que eles tentam Atrapalhar Eles tentam Passar informações Erradas Para a gente Mas É o que eu falo A gente Quando está Com a espiritualidade Ali Equilibrada E os bons espíritos Trabalhando A gente Consegue Nós conseguimos Entender Sentir Gente Tem que ter muito cuidado Porque os obsessores Enganam E o que tem de gente Sendo enganada Por obsessores Achando Achando que está Falando Com espíritos São muitos Antes de terminar Hoje Muitas pessoas Colocando Para mim Lá Nos APPs Vizinhos Acerca de Acho que uns Três meses Atrás Alguma coisa Assim Acho que foi uns Três meses Que eu fiz Eu fiz O tiktok Opa Acabei falando Enfim Que eu fiz Aquela previsão Na verdade Foi um recado Da espiritualidade Não vou nem Considerar uma previsão Aonde eu pedi A oração Para o Rio Grande do Sul Para o Rio de Janeiro Já tem o que Rafa Já tem uns Três meses Já Eu acho que até Mais um pouco Olha só Você que acompanha Meu trabalho Aqui nas redes sociais Nos outros APPs Vizinhos Vai estar se lembrando Aí que eu falei Sobre o que Poderia vir Para o Rio Grande do Sul Santa Catarina Por isso que eu pedi Muita oração Eu ainda Continuo pedindo A vocês Muita oração A Santa Catarina Muita oração Ao Rio Grande do Sul Para que ele não Venha sofrer aí Com novas tragédias Mas também Continuo pedindo A oração Para o Rio de Janeiro Para que Deus Possa Dar livramento A esse povo Querido Do Rio de Janeiro A esse povo Querido do Rio Grande do Sul A esse povo Querido de Santa Catarina Então Vamos continuar Fazendo uma corrente De oração Para que a gente Possa Evitar Que Males Venham Sobre essas cidades É o que eu peço A vocês Que se mantenham Firme na fé Que se mantenham Firme em oração E infelizmente Os nossos irmãos Lá do Rio Grande do Sul Estão passando Por esse período Difícil Vidas Se perdendo ali E muito desespero Fui fazer uma oração Eu senti muito desespero Então gente Então gente Vamos orar Vamos voltar a orar Para nossos irmãos Do Rio Grande do Sul Eu estou em oração Eu estou pedindo a Deus Para que Essa tragédia Cesse Para que não tenhamos Mais Luto Sofrimento Então eu peço A vocês Meus irmãos De oração Que vocês também Virem Que vocês também Orem Pelo povo Pelo pessoal Que mora No Rio Grande do Sul E continue também Orando pelo Rio de Janeiro Eu temo muito Pelo Rio de Janeiro Sempre falei isso Para vocês E hoje De madrugada As minhas orações Fazendo a oração Para o Rio Grande do Sul Eu senti muito também Em meu coração Que a gente tem que continuar Orando Rezando E pedindo Para o Rio de Janeiro Para que O Rio de Janeiro Também tenha livramento Para que nada Do que está previsto A vir acontecer Chegue Até os nossos irmãos Carioca Então vamos orar Gente Vamos pedir Minas também Por favor Coloque Minas Na oração De vocês Rio de Janeiro O que vai acontecer Com o Rio de Janeiro Eu vejo muita água O que está acontecendo No Rio Grande do Sul Pode acontecer No Rio de Janeiro Só que de uma forma Mais pior ainda E a gente perder Ali Muitas vidas Então Para que isso não aconteça Vamos colocar Na mão de Deus Vamos pedir Vamos interceder Por essas cidades Por esse povo maravilhoso E é isso Gente A oração É a base De tudo E nós conseguimos Evitar muita coisa Quando nós Nos conectamos Nos ligamos A Deus Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Um ótimo Final de semana Que está chegando Amanhã tem vídeo Meninos Opa Tem sim Amanhã a gente vai estar juntos Se Deus quiser Fiquem com Deus É isso aí pessoal Até a próxima Valeu galera Vai lá Deixe seu comentário Curte E é isso aí Até a próxima Um abraço pessoal Tchau 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 Tchau